Você ouviu falar sobre a linha Bambu Nutri Cresce da Pantene e quer saber se ela vale a pena, se ela realmente nutre e cresce o seu cabelo? Então você precisa conferir o nosso jazz desenho de hoje. Oi gente, nosso jazz desenho de hoje é sobre a linha Bambu Nutri e Cresce da Pantene. Então se você é novo por aqui e caiu de paraguidas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho pra receber notificação de todas as minhas publicações aqui no Youtube. Recentemente a Pantene lançou essa linha Bambu Nutri Cresce, que é uma linha que tem shampoo, condicionador, máscara e até creme de pentear. Eu consegui comprar o shampoo e o condicionador, infelizmente na perfumaria não tinha os outros itens da linha, mas eu testei a fundo essa linha pra realmente trazer pra vocês, pra falar se funciona, qual foi a minha impressão no meu cabelo e tudo mais. E segundo a marca, essa linha aqui, ela ajudaria no ciclo de quebra do cabelo, nutrindo ele desde a raiz até as pontas. E os ativos dela, é claro que é o extrato de bambu, que teria um alto poder de reconstrução e também hidratante. O óleo de rícino, que é um óleo queridinho pra quem aí quer combater a queda capilar, porque ele realmente tem essa função de fortalecer o fio. E a cafeína, que além de dar fortalecimento, muitos dizem que ela estimula o crescimento da fibra capilar. Então esses ativos são ativos que tem propriedades nutritivas, que realmente vem nessa função de acelerar o crescimento e tudo mais. Vale lembrar que quando a gente fala de crescimento capilar, é uma coisa muito específica e difícil da gente calcular, porque quando a gente não está usando alguma linha indicada pra crescimento, ou cápsulas, ou suplementos, nós não medimos o crescimento do cabelo. Então é difícil a gente saber qual é o crescimento real do nosso cabelo. O crescimento capilar é afetado por diversos fatores, como estresse, alimentação, hormônios. Então ele pode variar dependendo de qual fase da vida você está. Então tudo isso tem que se levar em consideração quando a gente analisa linhas de crescimento capilar. E claro, vamos começar falando da fragrância desse produto. A fragrância dele é uma fragrância que eu falo que é típica de Pantene. Eu achei a fragrância muito parecida com a fragrância do Pantene micelar, que é uma fragrância um pouco frutada, um pouco floral, uma fragrância que não é forte, nem fica muito tempo no cabelo. Então é uma fragrância bem suave, que eu a princípio não achei nada de ruim nela. E claro, consistência do produto. Tanto o shampoo quanto o condicionador não são liberados para as técnicas. E esse shampoo aqui, ele é um shampoo transparente, como vocês estão vendo aí, mas ele é um shampoo que tem uma certa viscosidade. Ele não é um shampoo tão aquoso, tão fluido. Ele tem uma certa consistência, ele é um shampoo que faz muito espuma, é claro, por ser um shampoo que não é liberado. E o condicionador, ele vem nessa embalagenzinha aqui, que me lembrou a embalagem daquele Pantene 1 minuto milagroso. Então ela é bem semelhante. E ela tem uma consistência um pouco mais grossa. Se assemelha um pouco a um super condicionador, ou a uma máscara aí de ação rápida, né? Então ela é uma consistência um pouco mais firme, um pouco mais grossa. Não é uma consistência tão fluida como a gente tá acostumado a ver por aí. Eu confesso que a consistência já não me agradou muito. Por quê? O shampoo, ele é um shampoo que, ele tem essa certa viscosidade. Então ele é um shampoo que você engana e você acaba colocando mais do que precisa. E o condicionador, por ele ter essa consistência um pouco mais grossa, você esperaria que ele fosse um produto que desse, né? Um poder de emoliência aí no cabelo, mas não. Então essa consistência, você percebe já no sensorial, que é uma consistência, eu diria, gordurosa. Uma consistência que não me agradou no sensorial, na aplicação. E agora, entrando realmente na aplicação do produto, isso também foi algo que eu não curti muito. O shampoo, ele não é um shampoo liberado, tudo bem. É um shampoo que ele traz mais espuma, mas eu achei que ele traz muita espuma aí no cabelo. E ele é um shampoo que ele resseca muito na hora da aplicação. Então o fio, mesmo você aplicando pouco, mesmo você usando um pré-shampoo antes, ele vai deixar o cabelo extremamente ressecado já na aplicação. E o condicionador, em contrapartida, não consegue combater esse ressecamento. Embora ele seja um condicionador mais grosso. Então, o que eu percebi foi, o shampoo resseca demais, e o condicionador, embora ele seja extremamente gorduroso, parece que ele não tem ali ativo suficiente pra realmente tratar o seu cabelo. Então, eu não gostei dessa aplicação. Eu senti muita dificuldade em usar, principalmente o condicionador. Ele não consegue desembarassar o cabelo. Então, eu achei isso muito ruim no produto. E eu realmente detestei essa aplicação. E claro que, se eu detestei a aplicação, o resultado também não foi o esperado. E antes da gente ir pro seu resultado, se você aí tá gostando dessa resenha, já deixa o seu like aqui embaixo, pra eu trazer mais resenhas de linhas de tratamento de shampoo e condicionador por aqui. Essa linha, ela foi usada antes da mudança capilar, antes da descoloração, e também depois da descoloração. Então, como eu tô nesse momento de mudança capilar, algumas resenhas eu consegui testar antes e depois, né, da mudança. Então, deu pra ver realmente num cabelo mais saudável e num cabelo que está mais danificado. E em ambos, o resultado foi horrível. Eu não tenho palavra pra descrever. Vocês estão vendo aí que o meu cabelo ficou extremamente ressecado. O cabelo parecia palha, extremamente ressecado. Ele ficou com muito frizz. E assim, antes da descoloração, eu não senti tanto isso. Eu senti um pouco mais de ressecamento, mas não foi algo, assim, desastroso. Eu senti só que ressecou mais, o sensorial não ficou muito legal. Inclusive, foi uma época que eu comecei a reclamar nos stories, falando que meu cabelo estava ressecado, que eu não sabia o que eu fazia mais nele. Que foi quando eu resolvi, realmente, adiantar a minha ida ao salão e cortar o cabelo, né. E eu acho que muito do que eu achava isso, era por conta dessa linha. Depois da descoloração, eu voltei a usar, porque eu falei, não, agora eu vou testar, ver se realmente, às vezes, era o momento do meu cabelo. Vamos testar de novo. Testei logo depois da descoloração, e agora que meu cabelo já está bem recuperado, e o resultado foi desastroso pra pior. Como o cabelo já está descolorido, ele já está mais fragilizado, ele ficou extremamente ressecado. E assim, eu confesso que, quando eu usei essa linha, eu entrei um pouco em desespero. Porque eu sentia que meu cabelo estava extremamente ressecado, e pra eu recuperar a hidratação que meu cabelo estava antes de usar, foi difícil. Em ambos os casos, quando eu testei logo depois da descoloração, e quando eu testei agora, que estava saudável, eu tive, assim, que andar uns três passos atrás na hidratação, e ficar recuperando aí uns três, quatro dias, pra realmente voltar à hidratação, que era o meu cabelo antes de usar essa linha. Então, foi realmente um resultado desastroso. E aí, a gente entra naquela discussão. A linha promete nutrir os fios. Mas como ela consegue nutrir, se você logo na aplicação já sente um ressecamento no cabelo? Então, isso foi realmente algo que me decepcionou, de certa forma. E vamos ao custo-benefício desse produto. Cada produto da linha custa, em média, 11 reais. A máscara é um pouquinho mais cara, custa 16. São produtos acessíveis. Então, assim, o custo-benefício dele é de um produto acessível. Entretanto, no final, a minha nota final pra esse jazz desenha vai ser 5. Porque realmente foi uma linha, assim, que não se deu no meu cabelo. Eu não senti essa parte de nutrir. Eu não senti realmente nada de nutrição no meu cabelo. Talvez na máscara, no creme de pentear, o resultado seja diferente. Mas no shampoo e condicionador, eu não senti nenhum poder de nutrição, nenhum poder de hidratação, como promete os ativos da linha. Com relação ao crescimento, volto a repetir, é muito difícil a gente falar sobre crescimento capilar, porque a gente não analisa antes de tomar esses produtos, de usar esses produtos que sejam com propriedade de acelerar o crescimento. Então, eu não posso falar muito do crescimento. Mas mesmo assim, de que adianta crescer o cabelo e você ter ele extremamente ressecado, ter ele um cabelo que não está saudável, com uma aparência bonita? Eu não sei qual é o fundamento. Então, no meu cabelo, isso não funcionou. Lembrando que cada cabelo é uma sentença e não é porque não funcionou no meu, que não vai funcionar no seu. Vários fatores aí vão influenciar no resultado do produto no seu cabelo. Mas, infelizmente, a minha nota final nesse dia de resenha vai ser 5. Quero saber se você aí já usou algum produto dessa linha Bambu Nutri Crest. Me conta aqui embaixo o que você achou, se funcionou no seu cabelo e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado desse dia de resenha. Então, um beijo. Até o próximo vídeo.